Fala aí, tudo bem com você? Beleza, muito prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Nogueira Se você já me conhece mais uma vez, fique à vontade porque a gente vai falar de muita coisa legal Esse aqui é um vídeo diferente para o meu canal, onde eu estou recebendo hoje uma série de pessoas que fizeram o download desse livro que você está vendo aí na tela, o Minha Primeira Venda Online É um ebook que eu disponibilizei no mercado, onde eu estou mostrando como você vai poder começar a vender através da internet utilizando o poder de influenciadores digitais E além do livro, eu estou gravando uma série de aulas como essas, que você está vendo agora para deixar o caminho ainda mais claro, então vai ser a união perfeita Se você ainda não baixou o livro, eu te convido a descer na descrição do vídeo clicar no linkzinho que você está lá, vou te mandar para o Manichat, você pode baixar Se você já baixou, eu também desde já te convido a descer, deixar o seu joinha e assinar o canal para ficar sempre atento, beleza? Essa aula vai ser um pouquinho mais curta do que as demais porque é uma aula de alinhamento de expectativa Talvez você esteja aqui já querendo saber como fazer as suas campanhas venderem mais através de influenciadores Nesse caso, eu não vou falar diretamente com você Eu estou aqui agora para pegar pela mão pessoas que ainda não conhecem o mercado e começar a dar uma base para saber para onde a gente está indo Então tenha um pouquinho de paciência, que após essa primeira aula, que é um pouquinho mais conceitual Nas próximas a gente começa a avançar, legal? A parte 01 se chama A Base e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, legal? Deixa eu me introduzir, deixa eu me apresentar aqui de forma bem rápida porque mais uma vez talvez você ainda não me conhece Eu sou esse rapaz sorridente aí da foto que estou aqui diante de você Me chamo Fernando Nogueira, 37 anos e estou nesse mercado digital, por incrível que pareça desde 1999 Lá se vão bons anos, quando eu comecei a mexer com a internet, essas coisas e comecei a trabalhar com o mercado de marketing digital de vender produtos através da internet aproximadamente há 4 anos E eu saí de um período de total dureza, de total quebradeira na minha vida onde eu tinha dinheiro para absolutamente nada, totalmente desiludido para a vida E hoje eu levo a vida de sonhos, onde eu tenho todas as liberdades que eu quero Liberdade geográfica, eu moro onde eu quero, eu moro aqui de frente para a praia, em Fortaleza Eu tenho liberdade de tempo, porque eu posso trabalhar apenas onde quero E a principal liberdade que todo mundo busca, que é a liberdade financeira O faturamento, que eu recebo mensalmente através da internet me permite ver com sobras, guardar muito, e hoje se eu já quisesse parar de trabalhar eu teria todas essas possibilidades, mas é o meu hobby, legal? Eu quero te falar que diferente do que você pode pensar eu não tenho nada de diferente de você, eu não tenho nada de especial Vim de uma família humilde, da periferia de São Paulo Tive uma educação com muito esforço, meus pais conseguiram me dar uma educação mas nunca me sobrou absolutamente nada, legal? Nunca fui considerado uma pessoa das mais inteligentes, uma pessoa brilhante A faculdade que eu fiz é uma faculdade super simples Então, o que eu falo é que você não precisa ter nenhum super poder para ganhar dinheiro através da internet Eu e uma série de outros empreendedores somos a prova viva de que com uma boa tática, esforço, dedicação, qualquer pessoa pode chegar lá E o meu objetivo é me transformar no seu mentor e mostrar para você que você, independente de qualquer problema que você possa achar que você tem, eu consigo te ajudar a resolver e fazer você ganhar, legal? Uma coisa muito importante é mostrar o seguinte Fernando, com que autoridade você pode me ensinar a ganhar dinheiro através da internet? Você mesmo ganha dinheiro através da internet? Então, de forma muito prática, eu consigo mostrar para você algumas das minhas contas que eu tenho rodando aqui hoje em plataformas que eu vou apresentar para você como a Monetize, como a Evipes que eu vou te apresentar agora no final da aula onde eu faço as vendas dos meus produtos E essa aqui é uma das contas onde esse mês 25 mil E aí eu posso abrir alguma outra conta aqui Na Monetize eu também consigo abrir algumas outras contas E eu estou ao vivo, tudo em tempo real Não é aquelas contas que a gente deixa tudo já pré-programado Eu posso atualizar Nessa conta aqui, hoje nós estamos no dia 8 Uma conta tem 90 mil Outra conta tinha 123 mil no mês passado Eu posso atualizar Os resultados aparecem Estou abrindo aqui outra conta de outra plataforma E está aqui, nessa plataforma, 37 mês e mês Hoje é 8 horas da manhã e já tem 4 mil reais na conta Fernando, você está fazendo isso aqui para mostrar para a gente que você é rico? Não Eu quero que você entenda que você está diante de uma pessoa que ganha dinheiro vendendo através da internet produtos A minha riqueza, o meu patrimônio não foi construído através da venda de treinamentos Eu tenho sim, alguns treinamentos que eu vendo Mas isso representa uma fração muito pequena do meu mercado Então qualquer coisa que você pode pensar eu sei vender através da internet Cosméticos, gel, cápsulas, e-books sobre emagrecimento e-books sobre direito Qualquer coisa que você pode imaginar eu sei vender e eu consigo apresentar estratégias Então, por que acreditar em mim? Justamente por isso Porque eu não fico apenas vivendo de fazer pessoas venderem meus treinamentos Pelo contrário, o meu objetivo de vida é fazer com que pessoas tenham liberdade através da internet se transformando em máquinas de vendas através de táticas que funcionam independente do que elas querem vender Eu não quero que você chegue aqui e se condicione a vender um curso meu Eu quero te potencializar a vender o que você quiser Se você gosta de receitas, de fazer culinária Eu quero te ensinar a criar um negócio baseado em culinária Se você gosta de futebol Um negócio baseado em futebol Enfim, acho que deu pra você entender Legal? Eu quero te dar empreendedorismo e liberdade E por que eu ensino? Porque essa é a minha grande paixão Esse é o meu hobby Hoje eu já posso dedicar parte do meu tempo a ensinar pessoas É uma das coisas que eu mais gosto Fazer webinário, fazer live, gravar vídeo É um grande prazer É a parte mais humana do meu trabalho Quando eu saio daquele modo Onde eu tô lá Escrevendo cartas de venda Criando páginas Bolando estratégias malucas Pra eu conversar Conhecer gente O principal O mais gratificante É quando o meu celular toca Alguém fala Cara, hoje eu ganho mais Hoje eu larguei meu emprego Hoje eu tenho uma vida melhor Então eu quero te convidar A fazer parte desse clube aqui Junto comigo Beleza? Quais são os objetivos Dessas aulas e desse pequeno e-book? Vai ser uma jornada curta Onde eu quero fazer você conseguir Fazer a sua primeira venda online Se você já fez sua primeira venda online Eu quero multiplicar suas vendas por 5 E se você já é um super vendedor Eu quero te dar uma tática Que pode multiplicar o seu faturamento E aumentar ele pelo menos em 30% Que é justamente o que a gente tem feito aqui na empresa Legal? A gente vai fazer isso de um jeito muito mais fácil Do que você já tá habituado Sem você precisar ficar estudando muito Como ranquear vídeos Como criar campanhas no Facebook Como você pode fazer campanhas no Google Eu quero que você consiga fazer tudo isso De uma forma extremamente econômica Prática e rápida Esse é o desafio do Minha Primeira Venda Beleza? E eu quero te desmistificar Tirar alguns erros Que eu vejo muita gente errando Que começa a entrar nesse mercado De querer trabalhar através da internet E acaba falando que Trabalhar através da internet É vender curso do Hotmart É você ser obrigado a comprar o curso de alguém E ficar vendendo esse curso Empurrando o curso pra sua mãe Pro seu tio, pro seu papagaio Pro vizinho E não é assim que se trabalha através da internet Respeito quem acredita que seja Mas eu acho que Vender através da internet Eu já vou falar no próximo slide Mas é mais do que isso É um negócio de verdade E um negócio você tem que ter base e solidez É isso que eu quero que você tenha, tá? Vamos lá pra parte que é um pouquinho chata O que é vender online? O que é vender através da internet? O que é ganhar dinheiro através da internet? A resposta chata é É um trabalho Não é milagre Não é pirâmide Não é moleza Essa moleza aqui Obviamente eu vou te mostrar o caminho Que é mais fácil Mas se você ficar sentado apenas na frente do computador Sem agir Você nunca vai ter resultado Então é um trabalho Quando eu comecei nesse mercado Eu trabalhava de nove da manhã Até vinte e três horas Onze horas da noite Era extremamente cansativo E eu lembro que na época O meu objetivo era conseguir ganhar Dois mil reais no mês Depois eu fui aumentando Pra quatro Pra seis Pra doze E assim sucessivamente, tá? Os pés Os meus pés sempre foram no chão Eu sabia que o negócio era um trabalho E trabalho existe dedicação Não existe um negócio Que você vai criar Onde você vai simplesmente Bom, eu vou apertar um botão Eu vou começar a vender através da internet Se você espera isso Sinto muito Eu não posso te ajudar Por quê? Porque ninguém pode te ajudar Quem falar o contrário Tá apenas querendo pegar o seu dinheiro Então vamos alinhar expectativas Entender que vender online é um trabalho Só que é um trabalho muito mais prazeroso Hoje eu ganho mais Do que provavelmente um neurocirurgião Um cara que estudou 20 anos Teve que ir pro exterior Tem que ficar cortando a cabeça das pessoas Hoje o meu patrimônio É maior do que Um monte de jogador de futebol Famoso que tem por aí E eu faço isso Enquanto eu tô aqui Em casa O mundo tá parado Aí cheio de problemas Meu faturamento aumentou Eu trabalho dentro de casa Tem uma equipe fantástica Que me ajuda Trabalho em diversos nichos Vendo quando eu tô dormindo Vendo quando eu tô escovando os dentes Quando eu tô almoçando Legal E tem essas liberdades Que eu falei pra você Tudo bem? E quando eu falo assim Liberdade Quando eu falo dinheiro Vamos alinhar expectativas também Cada um tem uma Uma visão de mundo Uma visão de vida E tudo se alinha aqui O empreendedorismo online Vai ajudar você a ter a vida Que você quer De acordo com os seus princípios Se o seu princípio é você Simplesmente Ganhar um pouquinho mais Do que você ganha hoje Pra você poder trabalhar em casa E ficar mais perto do seu filho Você pode Se você deseja trabalhar Através da internet Porque você tá de saco cheio De andar de carro velho E quer andar de carrão Pra paquerar as menininhas Você também pode Tudo você consegue adaptar Essa é a grande vantagem Do mercado online Você consegue se adaptar Vencer crises E trabalhar com qualquer coisa Que você pode imaginar Aqui a gente tá falando Pra vocês se transformarem Em um vendedor online Um vendedor No sentido amplo da palavra Não apenas um vendedor De cursos Não isso que você tá Ficando acostumado A ver na internet Que vender online É ficar empurrando O curso do Hotmart E isso tá ficando até Queimado no mercado Vou te ensinar a vender Vender produtos como esse Você tá cansado Você tá querendo buscar Uma forma de você Viver melhor Eu tenho um produto aqui Que pode te ajudar Isso vende Você não vê que tem pessoas Que ganham muito dinheiro Vendendo Tapawear Vendendo Avon E precisam se matar De porta em porta Eu vou te mostrar Um modo mais fácil Pra você fazer isso Legal? Hoje como os primeiros passos Pra essa aula Não ficar muito grande Eu vou te mostrar O que você pode vender Quais plataformas usar E que tipos de produtos Você pode vender Beleza? O que você pode vender Existem duas coisas Que você pode vender Com muita facilidade Hoje Produtos digitais Que são treinamentos Só que não precisa ser Treinamentos Apenas relacionados A ganhar dinheiro A trabalhar através da internet Você pode vender Livros de receita Produtos sobre emagrecimento Produtos que ensinam Você jogar bola Produtos que ensinam a postar Existem muitas coisas Que você pode vender E você também pode vender Produtos físicos De forma muito simplificada Deixa eu deixar aqui Tudo bem certinho Pra gente já facilitar Você pode vender Produtos digitais Produtos físicos Você pode usar Três plataformas Uma delas É muito pouco conhecida Mas na próxima aula Eu vou te explicar Porque eu quero que você Se cadastre nela Monetize E Hotmart E nós vamos falar Sobre amostras grátis Que é um mercado Que está começando A pegar no Brasil E ninguém está te ensinando Vamos entrar lá na Monetize Que é uma dessas plataformas Para eu te fazer Uma diferenciação rápida Do que é Um produto online E deixa eu te mostrar Aqui também Como Ganhar com isso Afiliado E acredita em mim Afiliado não tem nada a ver Com pirâmide Não tem nada a ver Com coisa errada Estão estragando A base desse mercado Mas não é nada disso Legal? Quando você entra Em uma plataforma Como a Monetize A Evapes E o Hotmart Você vai encontrar Produtos que você pode vender Diversos produtos Legal? Diversos produtos Como esses aqui Como eu tenho Esse produto Não é isso Que eu quero que você venda Mas eu só quero te mostrar É um produto chamado Império Drop Que é um treinamento Que ensina pessoas A trabalhar Através da internet E você também Pode vir aqui Na parte de loja E você vai identificar Produtos físicos Beleza? Esse produto aqui Também é meu Se chama Hot Gel Que se chamava X-Stra Gel Antigamente E você pode vender Esses produtos Você pode vender Produtos físicos E produtos digitais Como funciona Mais ou menos Essa parada? Você simplesmente Vem aqui na parte De loja E vê os produtos Que estão disponíveis E vamos supor Que hoje Você adora Falar sobre dieta Você pode vir aqui Encontrar um produto Que você acha interessante Vamos ver um produto Sobre dieta Emagrecer Ó, legal Eu quero falar Sobre jejum intermitente Você simplesmente Clica em promover Esse produto Promover Concorda Que legal Quando isso acontece Você ganha Um endereço Seu aqui Que é um endereço Personalizado E exclusivo E a partir do momento Que você passa A divulgar Essa URL Através da internet E alguém clica E compra O seu produto O que acontece Você automaticamente Ganha uma comissão E é simplesmente isso Eu vou te ensinar Como fazer Essas vendas Nas próximas aulas Nas próximas aulas Sem você precisar Ficar Importunando Seu vizinho Sua namorada Sua família Essas coisas Vou te ensinar Vender sem você Precisa aparecer Sem fazer vídeo Sem ficar fazendo anúncio Então fica muito atento E é isso Que você pode vender Produtos digitais Como esse Ou você pode vender Produtos físicos Como os meus produtos Onde você vai Simplesmente se afiliar Vamos lá Fatura Vamos manter No negócio de dieta Aqui Eu quero aqui Nos produtos físicos Deixa eu ver aqui Na loja Vamos ver um aqui Que seja sobre Emagrecimento Pronto Aqui ó Detox Clique em promover Esse produto Promover Esse produto Sim É a mesma coisa Assim que eu solicito A filiação Eu ganho aqui As minhas URLs Personalizadas E passo a divulgar Beleza E quando Alguém clicar Mas fica tranquilo Que eu vou te ensinar A vender Numa próxima aula Só estou querendo Te passar aqui Basicamente Como isso daqui Vai funcionar Para você Beleza Então é isso Que você pode vender Infoprodutos Ou produtos físicos Com uma grande vantagem Você não precisa Ter estoque Você não precisa Fazer um investimento Antecipado Você não precisa Chegar assim Pessoal Do Detox É para eu Anunciar a vocês Eu preciso comprar O produto Não precisa Você vai pegar Só os seus links Vai vender E a gente vai ver Isso na próxima aula Beleza Então vamos voltar Aqui ó Você pode vender Produtos digitais O que são Produtos digitais Cursos Ebooks Mentorias Webinários Vídeo Audiobooks Área de membros Entre tantas outras coisas Ou produtos físicos Que pode ser Geralmente cápsulas Gel para passar no corpo Lá você tem Exemplo de mangueiras Entre tantas outras coisas Legal Depois dessa aula Eu recomendo que você Se cadastre Em todas essas plataformas Que estão aqui embaixo Para você já começar A entender Como isso funciona Evipes Monetize E Hotmart Vou deixar o link Lá na descrição Para você fazer um cadastro Mas o que eu estou querendo Que você comece A ficar atento É que existe agora No Brasil Um mercado Que está crescendo bastante Que é o mercado De amostras grátis Fernando Como é que eu vou ganhar dinheiro Oferecendo amostras grátis É um modelo chamado Free Plus Shipping Nos Estados Unidos Que basicamente é grátis E você só paga o frete E aí o dono do produto Te dá uma comissão Em cima do frete Por quê? Porque depois disso Ele ganha uma grana Oferecendo outros produtos Para as pessoas Isso tem funcionado muito bem A minha empresa Se revolucionou Depois disso E eu vou te ensinar Como você pode vender Isso também Nas próximas aulas Então fique muito atento Que a gente vai falar Bastante sobre amostras grátis E se você estava em dúvida Como você pode ganhar com isso É justamente trabalhando Como afiliado É honesto É real E é muito mais simples Do que você pode imaginar Eu vou te ensinar Quais produtos Você deve se afiliar Como você pode vender E como fazer a sua venda Em 24 horas Legal? Acredita em mim É possível Eu vou mostrar isso na prática Daqui até o final Desse nosso treinamento grátis Beleza? E o que a gente vai ver Nas próximas aulas? Vamos conversar um pouco mais Sobre esse mundo Das amostras grátis Vou te apresentar Algumas opções E vou fazer demonstrações De como eu tenho feito Campanhas Legal? E em paralelo Eu vou te mostrar O mundo dos influenciadores digitais O que são influenciadores digitais? Pessoas que tem canais do YouTube Perfis do Instagram Que elas tem um monte de seguidores Mas elas não sabem Como monetizar esse conteúdo Elas são bons São boas pessoas Em entreter Em fazer vídeos interessantes Fazer vídeos legais Mas elas não sabem vender Como eu sei E eu vou passar para você O meu conhecimento Que vai transformar você Em máquinas de vendas Vou te ensinar A abordar influenciadores digitais Fechar parcerias E ganhar muito dinheiro E você vai conseguir Fechar parcerias Como essas Mesmo que você Não tenha um centavo Para investir Eu espero que você Fique tão animado Com isso como eu estou Desde já Eu te recomendo A descer aqui embaixo Eu vou deixar um link Para você se cadastrar E receber acesso As próximas aulas Para você aprender Ainda mais Sobre isso Beleza? Muito obrigado Por ter me acompanhado Nessa aula Desce ali Deixe seu joinha Deixe já O seu comentário Que eu fico esperando Você muito em breve Para você continuar A sua aventura Sobre vendas Através da internet Eu vou fazer Você vender Tchau